Oi pessoal de Nara Cat aqui com mais um vídeo para vocês e dessa vez pessoal estamos aqui com outro vídeo de Ano ao Diamo. Pessoal já lembrando deixem o seu like e se inscrevam no canal. Pessoal vou trazer mais vídeos então vão logo se inscrevendo porque vão ser muito legais. Então vamos lá. Estou um pouquinho gripado. Se vocês escutarem eu só estou gripado. Estou tossindo também. Então vamos lá. Vai bicho! É... Né? Esse barulho não sei se eu estiver escutando tá pessoal? É o ventilador que está muito calor aqui. Então vamos lá. Ah pronto, passarinho. Não tem problema. Vocês já sabem né como é ele. Se quiserem saber vejam no primeiro vídeo que eu não vou explicar hoje. Se eu souber no primeiro vídeo que eu não vou explicar. Dois prêmios! Dois prêmios! Hoje é o dia da minha vida! Dois prêmios! Estou esperando abrir. Se eu abrisse eu pegava os dois prêmios. Dois prêmios! Dois prêmios! Dois prêmios! O meu Deus! Dois prêmios! esse tempo todo eu tenho duas safiras eu tenho duas safiras eu não posso fazer nada não eu não quero fazer nada eu quero essa safira eu quero essa safira eu quero essa safira Eba, desculpa pessoal, tem uma moto que passou na minha casa. Eba, agora temos um novo papel de parede. Tá bom, tchau. Caça o tesouro. Desculpa. Ade? Tá muito bom, tá muito trava. Tá travando demais aqui. Ai, desculpa, me enrodei tudo. Pessoal, eu já volto quando estiver na minha casa, tá? Então, eu já volto. Então pessoal, já chegamos aqui. A nossa colher é a mais linda de todas. Então, vou colocar o papel de... Parede. Eba. Então agora vamos ter papel de parede. Uma minha... Como é que aconteceu? É um piso profundo. Agora eu tenho um piso. Verde. Que lindo esse verde. Meu Deus do céu. Meu computador. Que é um tablet. Vou pesquisar o tablet aqui. Então, 180 reais dá pra comprar o tablet. Vou comprar o tablet. E aí, onde é que eu vou entrar aqui? Deixa eu ver que eu tô no computador. Pera aí. Erros de gravação. Erros de gravação. Deixa eu entrar dentro. Não quero entrar dentro. Agora sim. Eu vou comprar aqui um tablet pra mim na internet. Eu vou comprar um tablet pra mim na internet. Eu vou comprar um tablet pra mim na internet. Vou achar uma coisa mais interessante aqui. Nham. Nham. Só aqui. Tem mais nada novo aqui? Sério isso? Sério isso? Que dê? Cara, eu quero passar de lavarão. Eu quero ter bevisão. Hum. Não quis andar nova de bom. Dei-me duas lindas para nós. Eu tenho bevisão. Olha como. Mas eu acho que é bonito. Sobre o que você acha aí? Dá alguma coisa com os netos? Dá alguma coisa com os netos? Dá alguma coisa com os netos? Pronto. Comprei a televisão na internet. Agora eu posso ter uma televisão. A gente tem. Eita. Travou tudo. Grupos tem a televisão. Grupos. Não. Eu não vou usar o sapete não. Pronto. Agora nós temos a televisão. Olha lá. Nós já temos. Não. É do rinão. Dantado. Onde está a uma capacidade de dançar? Mentirosa eu quero quebrar você. Mentirosa. Bem. Vamos visitar coisa aqui, né? Nesse mundo. Nesse mundo. E não tem nada de bom nesse mundo. Gente, olha. Vocês estão vendo que está todo cinza do lado da Apundale. Vai ser um novo mapa bem legal. Que eu não sei de zero que vai permitir você virar. Tipo de peixe. Nadar. Pimbar. Isso vai ser muito legal. Muito, muito, muito legal. A gente vai ter que ir nadar. Nadar com um peixinho. Vamos fazer essa lata. Isso. Eita. Entra alguma coisa. Não tem queima. Eu só sei que eu entrei. E daí. Desculpa. Rápido, bicho. O passagem está me imitando por causa. Eu assumindo e não assumindo também. Carrega. Como que eu estou... O que é? 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 é isso que eu conheço o que? o que? o que? ai meu meu que coisa muito boa parabéns olha isso o que? o que? o que? o que? a gente no me isso o que? olha isso não com pra quando come vamos 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 O meu endereço está aqui fora, porque você vai me avisar para registrar, se não me enxame e eu vou registrar na cara, que eu vou dizer, católico, batalhão, que eu vou ao lado disso aqui, e eu vou mostrar o que eu vou mostrar aqui, quem é o dono do nosso carro? Eu odeio não saber que é o dono dessa casa, eu odeio não saber que é o dono dessa casa Eu quero dar os parabéns aí, virar a bela casa que eu tenho Eu vou cair essa casa ali, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Eu vou cair em que eu vou te quero, eu vou cair, eu vou cair, eu vou te chair em que é o dono dessa casa o Kass o Kass o Kass A gente vai ficar bem... Não! É! Não, não! A gente vai ficar bem-seado. A gente vai ficar bem-seado. Não! 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 Eu tô de botar aqui Ei, eu não ia Pra que o gente Eu vou tratar o jeito Se você quiser ir ao canal Vou deixar o seu like Mega, 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 mega Mr. Moi É isso É isso É isso É isso É isso Eu tô É isso Esses É isso É isso Eu sou Eu sou Eu sou Estas Estas Brincade Eu pedi um dinheirinho de wolfos gigantes na sala Amém, é muito bom Agora vocês vão lá na minha casa e me ajudem Pra fazer eu assistir o mundo Eu não tenho nada pra falar hoje Isso é a melhor raça que eu já fiz É muito bom Parabéns por a bela casa que eu já fiz Parabéns por a bela casa que eu já fiz Parabéns por a bela casa que eu já fiz Que é uma merda Não é nada bonitinho Com parada Se liga aí Não é nada Isso aqui Ah não, olha que Olha o tanto de trofe que eu tenho Entendi Tá Né Pessoal, os troféus eu vou usar quando eu fiz a plática Mas pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E eu por favor Dando outro aviso Assista um vídeo do meu querido Teu O nome do canal dele é Capitu então Por favor Assista um vídeo e até o próximo vídeo E tchauzinho Tchau